Nossa, eles estão deitados no respawn, é isso? Que filha da putagem Tá aí, Lorde, cuidado, cuidado, eles estão por trás Tá tudo atrás do respawn, eles não saíram do respawn, tem atrás do vermelho Ele morreu Olha lá, quero duvidar quantos que o outro tá no outro canto Tá muito curtinho, na esquerda Eu vou explodir, caralho, eu vou explodir tudo, mano Esse Lorde não vale uma merda Eu vou explodir, velho Pô, será que o cara tá ali mesmo? Não deu outra aí, sim Pô, caraca, o cara não canta ali, velho Deitado, igual uma raposa, ele fica igual uma lagarta ali, né Ele quer virar uma borboleta, ele tá no casuga dele Acho que ele falou assim, ó, tu defende esse lado e defende o outro Não pode dar errado, cara, a certeza é ótima, vai lá Só que eu não sabia, tem uma coelha no jogo que chama Granada E o brado e tudo, né Ele não sabe disso Pô, cara, esse cara foi muito ruim demais Isso foi foda, né, cara E aí E aí E aí